Vai, 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 soma Me convidaram pra ir no swing, mas achei que era pagode Achei que era pagode, achei que era pagode E quando cheguei lá, era um tal de fode E quando cheguei lá, era um tal de fode Toma Me convidaram pra ir no swing, mas achei que era pagode Achei que era pagode, achei que era pagode E quando cheguei lá, era um tal de fode E quando cheguei lá, era um tal de fode Toma E quando cheguei lá, era um tal de fode